Ver de perto de onde vem e como são produzidos uma série de produtos que usamos no cotidiano são coisas que não fazem parte da rotina de muitas pessoas que mesmo morando na terra do agro não tem contato direto com produção. Como é o caso do Victor, de 12 anos de idade, estudante do sexto ano da escola Papa João Paulo II que não sabia que do milho também se produzia biocombustível. Com a possibilidade que a soja pode ter de fazer vários produtos, entre outras coisas tipo o substituto da gasolina, pode ser também feito para comida, ração, entre várias outras coisas. Você mesmo morando aqui na terra do agronegócio não tinha essas informações? Não, mas agora eu estou obtendo hoje, graças a oportunidade que a escola me deu. Por meio do projeto Futuro em Campo, desenvolvido pela ProSoja Victor e sua turma conheceram uma indústria do agro de sorriso que desenvolve vários tipos de produtos. O objetivo do projeto é repassar às crianças conhecimentos sobre a produção de alimentos além de despertar o interesse delas pela profissão no meio agrário. O objetivo desse projeto é seguir com as crianças, mostrando para eles o que verdadeiramente o agro faz quem que produz o alimento, a gente produz com sustentabilidade então hoje nós estamos trazendo eles para dentro da indústria para eles entenderem os produtos destinados da soja então a gente pretende seguir dentro do município nos demais municípios, os delegados da ProSoja também querem seguir com o projeto e os produtores vêm nos ajudando aí, abrindo as porteiras da propriedade e abraçando a causa junto conosco. Além de mostrar um pouco o mundo do agro o intuito do projeto também é desmistificar a imagem pejorativa que o agronegócio tem esclarecendo que é possível produzir alimentos em larga escala de forma sustentável e que produtores rurais seguem normas e leis rígidas para a preservação do meio ambiente e valorização da qualidade de vida.